Olá, nós estamos no laquecursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar mais um pouco sobre a Lei 8.112. E hoje um tema muito legal, um tema bem interessante que é seguridade e seguridade do servidor público federal, seguridade social do servidor público federal. Primeiro ponto que eu já vou deixar claro para você, meu amigão, minha amigona aqui do LAC, nós não vamos falar de previdência do servidor. A gente vai falar da seguridade social. Ô cabeça, tem diferença? Claro que tem diferença, meu amigão. Lembra lá da aula de Constituição, que tem lá um título enorme na Constituição chamada Seguridade Social, e dentro da Seguridade Social você tem previdência, saúde e assistência social? Essa sistemática de organização legislativa foi repetida em parte aqui na 8.112, porque a 8.112 fala da seguridade social do servidor e é sobre ela que a gente conversa. A previdência do servidor é um assunto diferenciado do direito previdenciário. Agora, no direito administrativo, a gente vai falar sobre a seguridade social. Basicamente, a gente vai falar sobre benefícios do servidor, benefícios do servidor público e assistência à saúde do servidor público. A Lei nº 8.112 traz, apresenta uma lista de benefícios aplicados ao servidor público civil da União e da administração indireta federal também. A gente está falando das autarquias e das fundações. Belezinha? Então, olha só. Sobre as disposições gerais da Seguridade Social do Servidor. A Lei nº 8.112 prevê regras básicas sobre benefícios aplicados aos servidores públicos e sobre assistência social do servidor público. Segundo a 8.112, lá no seu artigo 183, a União manterá plano de Seguridade Social para o servidor e sua família. Trata-se de uma competência privativa da União de legislar sobre tal assunto, bem como gerir os planos de seguridade do servidor público federal. Então, meu amigão, pare e pensa agora numa competência privativa legislativa da União, Seguridade Social do Servidor Público. O servidor público, só a União vai poder legislar sobre matérias pertinentes à Seguridade Social do Servidor Público Federal. Federal. Porque aos estados caberá legislar sobre a Seguridade do Servidor Público Estadual, assim como aos municípios caberá legislar sobre a Seguridade Social Municipal para os seus servidores. Porque a Seguridade que a gente está falando aqui é uma Seguridade diferenciada daquela que talvez você já conheça, que é do INSS, que tem concurso bacana. A Seguridade do INSS é uma Seguridade Social geral, ampla, para todo e qualquer trabalhador. Já a Seguridade do Servidor, ela é parte do regime jurídico de direito administrativo aplicado aos servidores públicos civis estatutários. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Então, quando a gente está falando da 8.112, a gente está falando de Seguridade Social, a ideia é Seguridade do Servidor Público Federal, Servidor Público Civil Federal, Administração Direta e Administração Indireta, especificamente autarquias e fundações. Maravilha? Vamos em frente, então. Olha só. O regime de Seguridade Social da 8.112 aplica-se apenas aos servidores civis efetivos. Olha só. Aos efetivos. Vamos destacar aqui com canetinha preta, que é melhor. Aos efetivos, efetivos estatutários da União, olha que bacana, da União, Administração Direta e Indireta. Por que eu estou chamando a atenção para os efetivos? Porque a gente bem sabe que na administração pública existem dois tipos básicos de servidor. Aquele que é efetivo, aquele que fez concurso, aquele que você será muito em breve, se há que já não é, se é que já não é, e aquele que é o comissionado, aquele que não fez concurso e ele está na administração porque ele ocupa um cargo comissionado. Esta Seguridade Social, ela aplica-se apenas, aplica-se apenas ao servidor público efetivo. Aquele que fez concurso. Maravilha? Sussa? Tranquilis? Ou cabeça, eu não lembro, cabeça do servidor comissionado. Servidor comissionado, servidor efetivo. Vamos lá então, vamos lá para você relembrar. Olha só, dois tipos de servidor. Servidor comissionado. Servidor comissionado. E o servidor efetivo. Servidor efetivo, obrigatoriamente, obrigatoriamente, ele tem que passar por concurso público. E ele pode, depois de três anos de efetivo exercício, atingir a estabilidade. Beleza? Maravilha? Sussa? O servidor comissionado, ele ocupa um cargo comissionado. A gente chama de cargo em comissão ou cargo comissionado. Esse cargo comissionado tem algumas características. É só para direção, chefia ou assessoramento. Além disso, esse cargo comissionado, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Tá bom? Ah, e mais uma coisa. Não tem concurso. Não tem concurso para você ocupar um cargo comissionado. Basta você ser indicado por alguma autoridade e aí você está investido nesse cargo comissionado. Lembrando a súmula vinculante do STF que proíbe nepotismo. Eu não posso nomear minha esposa para um cargo comissionado, eu não posso nomear minha irmã, minha mãe para cargos comissionados, tendo em vista a proibição estabelecida tão só pela Constituição da República, que visa a probidade e a impessoalidade, mas pela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que vincula todos os órgãos da administração pública. Não me interessa se é federal, estadual ou municipal, independente de que poder seja. Belezinha? Sussa, tranquilos? A Seguridade Social, a Seguridade Social da 8.112 só alcança este aqui. Só alcança este aqui. Aqui eu tenho Seguridade Social pela 8.112. E esse comissionado? Esse comissionado fica sujeito às regras do INSS. Pô, como é que funciona a cabeça? Eu tenho um amigo lá no meu trabalho que ele é comissionado, ele é só comissionado, ele não tem cargo efetivo, ele não é cedido, enfim. Ele é nomeado de cargo de livre nomeação e exoneração. E ele foi fazer uma cirurgia e precisou de uma licença para... Precisou de um afastamento em razão da cirurgia para tratar da saúde dele, beleza? Então, seu amigo aí do trabalho, ele seguirá as regras do INSS e não seguirá as regras da 8.112. Ele vai ter o mesmo direito à licença para tratar de saúde dele, para cirurgia, enfim, o que for lá. Mas as regras que devem ser observadas não são as regras da 8.112. Por quê? Porque ele é exclusivamente comissionado. Ele não é um efetivo que ocupa cargo comissionado, porque essa possibilidade também existe. Ele é exclusivamente comissionado. E, nesse caso, as regras de Seguridade Social são as do INSS. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Isso aqui é fundamental para a gente entender que 8.112, nesse caso, só vai se aplicar para os servidores efetivos, só para aqueles que fizeram o concurso, foram nomeados, tomaram posse, entraram em exercício e estão trabalhando na administração pública. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Então, vamos lá, que tem mais coisa para a gente analisar na aula de hoje. E essa aula é uma aula bacana, porque ela fecha praticamente 8.112. Na próxima aula, que é a aula número 7, vocês vão analisar só disposições gerais, alguns detalhezinhos finais sobre 8.112. E a gente liquida 8.112 em sete aulas. Ocorre que algumas têm parte 1, outras têm parte 2, outras têm parte 1, 2 e 3. A lei é enorme, a lei é muito grande. Mas uma coisa bacana que o LAC fez. O LAC preparou um curso de 8.112, uma aula de 8.112, para desossar o assunto, deixar você ciente de tudo que tem dentro dessa lei. Você não vai mais fazer prova, nem vai encarar um concurso público. Pô, eu não vi isso porque faltou na aula. Não, não vai faltar, está lá na aula. Se não estiver na aula, está no slide. Vai estar na aula porque esse cabeçudo aqui fala demais. Então, veja só, agora a gente já sabe a quem se aplica a 8.112 no tocante à Seguridade Social. Beleza? A Seguridade Social do Servidor Público Civil da União não se aplica aos ocupantes de cargos comissionados sem vínculo com a administração pública. Quem que é esse ocupante de cargos comissionados sem vínculo com a administração pública? É aquele que não é efetivo, é aquele que é exclusivamente comissionado. É o servidor, é o seu amigo aí, que ele foi nomeado para um cargo em comissão. Ele não fez o concurso, ou se fez não passou, mas ele está trabalhando contigo. Por quê? Porque ele é um cara bom, ele trabalha bem, tem um bom serviço, e nomearam ele para um cargo em comissão, está aí do seu lado, trabalhando neste momento. Belezinha? Veja só, a Seguridade Social tem uma vinculação muito estreita com o servidor público em atividade. Então, quando a gente fala em Seguridade Social, a gente está falando do servidor público em atividade. Mas existem casos que o servidor público não está em atividade, mas também não está na inatividade. Ele está numa terceira situação, uma situação de afastamento. É, exatamente, uma situação de afastamento. É quando a gente pega uma licença, por exemplo, para tratar de interesses particulares, sem remuneração. Sem remuneração. E olha o que a 8.112 fala nessas circunstâncias, em que nós temos servidores públicos afastados, licenciados, para tratar de interesse particular, sem remuneração. Ou, por exemplo, não precisa ser essa licença para tratar de interesse particular. De repente, ele tirou uma licença para servir a outro órgão. Ele está servindo, sei lá, a ONU. É, o cara está servindo lá na ONU, prestando um serviço lá na ONU. Ou, então, ele está servindo num outro órgão da administração pública, que não é aquele do órgão de origem dele. Então, olha só. Em caso de licença ou afastamento do servidor público, sem remuneração, ficará suspenso o vínculo com esse... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Rodrigo Belmonte? Super professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, por favor, acesse o site do professor Rodrigão, é maisadministrativo.com.br. Lá é um site focado em direito administrativo, em direito constitucional. Lá tem essa videoaula, que faz parte de um curso, um curso da Lei 8.112, super completo do professor Rodrigão. Neste curso, o professor comenta os 243 artigos da Lei 8.112. Eu tenho absoluta certeza que este curso é o melhor curso do mercado. Você pode pesquisar, pode procurar, que você vai chegar a essa conclusão. Ó, Lei 8.112 com o professor Rodrigo Belmonte. Ah, já ia esquecendo. Meus amigos, minhas amigas, você gostou dessa aula? Você quer ter o material de apoio nessa videoaula? Então, por favor, clique aqui, logo aqui embaixo, aqui. Tem um link que você vai baixar o material de apoio da Lei 8.112 com o professor Rodrigo Belmonte. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.